E todas as pessoas no interior de estado, na cidade de Botucatu, serão testadas. Todas as pessoas com gripe, quadro gripal. A estimativa na cidade é que 30% das pessoas da cidade vão desenvolver algum sintoma de gripe nos próximos meses, uma cidade com 150 mil habitantes. Obviamente, isso ajuda bastante ali na realização de políticas públicas na região. Vamos ouvir o professor Carlos Fortaleza. Esses testes estão sendo coletados nas unidades básicas de saúde, não em domicílio ainda, mas isso tem ampliado fortemente nossa capacidade de identificar casos, isolar casos e diminuir transmissão. A prefeitura comprou testes suficientes aí para que essa testagem seja realizada na Unesp. Em Botucatu, a prefeitura tomou uma decisão importante. Qualquer morador que apresente sinal de gripe ou resfriado vai fazer o teste da Covid-19. O repórter Guilherme Mileta traz mais informações. Bom dia. Oi, Rodrigo, Glória. Bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Para essa medida, a prefeitura comprou cerca de 15 mil testes para testar a população que tenha algum sintoma de gripe. Como é que faz? O pessoal liga numa central telefônica que foi criado para isso, fala os sintomas que estão sentindo e aí os médicos que estão do outro lado fazem uma triagem. Se houver necessidade, marca então um dia, que pode ser 24 horas após a primeira ligação, para já fazer este exame. Aí, dois dias depois, dois dias úteis, já sai o resultado. Se a pessoa não puder ir até um posto de saúde, onde estão sendo feitos os exames, vai uma equipe até a casa da pessoa. Neste método, desde quando começou esses testes em massa, a prefeitura de Botucatu já coletou 265 testes. Deste total, 212 deram negativos e 12 deram positivos. Lembrando que desde quando começou os testes em massa, que já faz algo de duas semanas. O número dessa central telefônica é o DDD 14 3811 1519. Basta ligar e aí os médicos que estão lá já vão fazer essa triagem e marcar o exame. Lembrando, Botucatu tem 53 casos confirmados da Covid-19 e 4 óbitos aqui na cidade. Rodrigo, Glória. Ok, obrigado pelas informações aí. Cada cidade adotando a sua medida, a gente vem mostrando aqui no Bom Dia, como sempre digo. No Botucatu, interior de São Paulo, a triagem para os testes é feita por telefone. O repórter Guilherme Mileta dá os detalhes pra gente. Bom dia, Guilherme. Oi, Márcio. Bom dia pra você e pros nossos especialistas aí no estúdio. Olha só, pra fazer essa ação, pra testar qualquer pessoa que tem algum quadro gripal, a prefeitura de Botucatu comprou 15 mil testes. E aí, como é que vai funcionar? Pessoa que tem algum sintoma de gripe, liga numa central telefônica, foi criado exclusivamente pra isso e relata os sintomas que estão sentindo. Os médicos fazem uma triagem e, se houver necessidade, marcam, então, um horário em um posto de saúde pra fazer a coleta do exame pra Covid-19. Se a pessoa não tiver condições de ir até o posto de saúde, vai uma equipe até a casa da pessoa pra fazer essa coleta. Desde o começo deste método da prefeitura de teste em massa na população, já foram coletados 265 testes, 12 deram positivos. Lembrando, Botucatu tem 53 casos positivos e 2 óbitos. Márcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL